Olá, eu sou o Gonçalo, tenho 30 anos, sou gestor de empresas. Tenho uma empresa que é um ginásio, que é o Cross Punch, também dou aulas lá. Paralelamente sou um atleta profissional de esportes de combate, neste momento sou pujilista profissional. Como é que eu conheci a Médica Pilar? Foi nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, eu não me pesquisei, mas o meu telefone deve ter uns ouvidos, aliás, devem ter todos. E pronto, foi uma questão que começou a surgir, implantes capilares, onde fazer, como fazer, o que fazer. E apareceu-me no Instagram um testemunho do Fernando Rocha, que é uma pessoa que eu gosto bastante. E que já sigo há muitos anos. E vi o testemunho dele, aqui na Médica Pilar, despertou-me logo o interesse. Gostei bastante do que ele disse, do feedback que deu. E a partir do primeiro contacto que eu tive com esta clínica, foi a partir daí. E foi bastante positivo. Fiquei logo com a polegar atrás da orelha. A questão da minha imagem é fulcral, porque eu lido com muitas pessoas, eu faço combates, quando eu vou lutar, estão mais de duas mil pessoas físicas naquele recinto. Depois, fora as que vêem na televisão e nas redes sociais e tudo. Portanto, eu considero que a minha imagem é algo valioso para mim. E não poder tratar a minha imagem como eu quero e da forma que eu gosto, isso é um ponto negativo. E se eu posso contornar, é desta forma. A minha autoestima, eu não consigo dizer que seja afetada, mas havendo tantos comentários e a malta a falar, você vai ficar careca, vai perder cabelo, vai não sei o quê, parecendo que não, vai afetando. Uma pessoa começa a ficar mais triste e começa a ficar um bocado conformado com a coisa. Mas eu não sou de me conformar, portanto, vou lutar para isso. E é isso que eu estou aqui a fazer. E outra coisa é a genética. Dizem que a genética não dá para contrariar. É mentira, nós estamos a contrariar isso. Estou a fugir às minhas raízes. O meu pai é careca e eu não vou ser careca. Vou contrariar isso. Quando eu vim cá fazer a avaliação capilar, que é importantíssimo fazermos, que é para nós nos apercebermos do nosso estádio, o que é que é preciso, foi focado em dois grandes pontos. Primeiro, a questão da dor, que eu sei e já me apercebi que é uma barreira para muitas pessoas. E foi-me garantido que não vou ter dor e que o transplante é completamente indolor. E foi-me dito também que vamos estar pós-cirurgia, vou ter que estar três dias no conforto da minha casa, tranquilamente, a fazer uma recuperação, a fazer a regeneração do meu corpo cabeludo. E passados esses três dias, tenho que ter os cuidados também que o médico me vai recomendar, mas posso ir retomando gradualmente a minha vida normal. A minha dica pilar, eu quando me meto em alguma coisa, tanto nos negócios, como no desporto, como na vida, gosto de me envolver sempre com os melhores. Quando abri o ginásio, abri o ginásio para ser o melhor ginásio. Quando treino, treino para ser o melhor, treino para ser campeão e para ser melhor que os meus adversários. Portanto, se eu vou fazer um transplante capilar, que é algo que vai afetar a minha vida toda, tenho que me meter com os melhores. E após ver toda a comunicação que a médica pilar faz, isto antes de vir conhecer pessoalmente a empresa, toda a comunicação que faz, todos os testemunhos positivos, o feedback pós-cirúrgicos das pessoas que fizeram o transplante capilar aqui, eu tive que me render e marcar a minha avaliação. Quando vim cá à clínica, subi ao 14º pis e vi a minha cidade favorita, o Porto, vi esta vista, fui logo conquistado. Também, a decoração, o espaço, as pessoas que eu não conhecia ninguém, recebem-nos como se já fôssemos da casa, é super acolhedor. Depois, quando o médico nos recebeu, foi super prático e super simples, não houve nenhuma barreira. Veio, deu-me a fazer uma avaliação, disse quantos felicos é que eu iria precisar, falamos de todas as questões, abordou os dois grandes pontos, que foi a questão da dor e do tempo de recuperação, que para mim eram super importantes, e deu-me bastante confiança, a questão da tecnologia que usam, que é bastante inovadora e que destacam de todas as outras técnicas do mercado, e isso dá-me bastante confiança e tenho-se a escolher a melhor clínica da cidade. ating andando, da Lei da Bolsonaro e a nossa atorção que sempre está feito com um proibição e para gostarultura e para a qual a saudade a sua receita e a sua quando a gente por assim que isso e o nosso futuro acaba A maneira